Audiolivro produzido pelo canal Filósofos Malditos Ajude nosso projeto a crescer, se inscrevendo em nosso canal Você também pode baixar o PDF do livro nos comentários do vídeo Livro As Leis Autor Platão Livro 3 Ateniense, então, que fique assim mesmo E agora, como devemos dizer que tenha sido o começo do governo das cidades? Não será desta maneira que o descobriremos mais facilmente e melhor? Clínias, e de que modo? Ateniense, e de tal forma, que se possa estudar, em cada caso, o crescimento da cidade em suas sucessivas modificações, tanto para a virtude quanto para o vício Clínias, e de que ponto pretendes partir? Ateniense, e penso considerar o tempo em sua duração e infinitude, e também as mutações nele operadas Clínias, e como entendes tal coisa? Ateniense, e dize-me o seguinte, acreditas que se chega a saber quanto tempo já passou desde que as cidades e os homens vivem nelas? Clínias, veis uma pergunta nada fácil de responder Ateniense, e mais, pelo menos concordarais que foi um tempo imenso e incalculável? Clínias, e quanto a isso, não há dúvida Ateniense, e não é certo que nesse lapso de tempo surgiram milhares e milhares de cidades, e que, no mesmo período, não o menor número delas foram destruídas, outras experimentaram toda espécie de formas de governo, tornando-se grandes muitas que antes eram pequenas, ou passaram de grandes para pequenas ou de piores para melhores e de melhores para piores? Clínias, e necessariamente Ateniense, e vejamos, então, se é possível determinar a causa de todas essas transformações Talvez por esse caminho cheguemos a descobrir a origem primeira e a mudança dos governos Clínias, e dizes bem Precisamos, então, esforçarmos-nos de parte a parte, ou do teu lado, para comunicar-nos o que pensas a esse respeito, ou do nosso, para te acompanharmos Ateniense, e não vos parece que as velhas tradições contém boa parte de verdade? Clínias, e em que sentido? Ateniense, e em vezes sem conta, os homens já foram destruídos por inundações, doenças e outras causas, só se salvando parte mínima do gênero humano Clínias, e muito provável que tudo isso tenha acontecido Ateniense, e então, figuremos uma dessas catástrofes, e foram tantas Por exemplo, da ocorrência do dilúvio Clínias, de como devemos imaginá-la Ateniense, dos que então escaparam da destruição, deveriam ter vivido mais ou menos como pastores das montanhas, em cujos cumes se conservou a tênue centelha do gênero humano Clínias, vé evidente Ateniense, tais homens, necessariamente desconheciam não apenas as técnicas como as intrigas da ambição e da avareza de que são vítimas os moradores das cidades Como ignoravam de todos os malefícios que eles próprios causavam uns aos outros Clínias, pelo menos, é o que parece Ateniense, aceitamos, então, como demonstrado, que as cidades construídas nas planícies e a beira-mar foram Nessa conjuntura, totalmente arrasadas Clínias, vá aceitamos Ateniense, sendo assim, desapareceu tudo o quanto era instrumento Como foram levadas pela correnteza as descobertas sérias no domínio da técnica, da política e de algumas outras sabedorias Todas essas coisas falaremos arrastando tristemente o tempo Como, caro amigo, se todas se houvessem conservado no estado em que presentemente as vemos, como fora possível inventar algo novo? Clínias, e isso só aconteceu, porque os homens ignoravam que antes de seu tempo haviam decorrido milhares e milhares de anos E que não foi senão há mil ou dois mil anos que as invenções de Dédalo apareceram As de Orfeu, as de Palamedes, as de Márcias e de Olimpo relativas à música A lira de Anfião e uma infinidade mais de outras coisas Que só foram inventadas ontem, por assim dizer, ou anteontem Ateniense, e não sabes, Clínias, que te esqueceste de um amigo que nasceu ontem mesmo? Clínias, e sem dúvida refere-te a Epimênides? Ateniense, sim, este mesmo, pois entre vós, amigo, ele deixou longe todos os homens por seu espírito inventivo E tudo aquilo que, há muito, Exíldo presagiou nos seus discursos, ele efetivamente realizou, conforme vós declarastes Clínias, e sim, foi o que dissemos Ateniense, e poderemos, então, imaginar a condição dos homens no tempo dessa catástrofe? O mundo era um imenso e apavorante deserto, terra a perder de vista, e como quase todos os animais pereceram Uns poucos rebanhos de bois e o que restava do gênero das cabras eram os minguados recursos com que os pastores contavam para sua subsistência Clínias, e por quê? Ateniense, e de cidades, negócios públicos, legislação, o que constitui, em suma, o objeto de nossa conversa Afirmaremos que de tudo isso eles tivessem, por assim dizer, guardado alguma lembrança, por mínima que fosse? Clínias, e jamais Ateniense, e não foi dessas condições precárias que se formou tudo o que ora vemos Em cidades, negócios públicos, técnicas, leis, e também muitas maldades e muitas virtudes? Clínias, e que queres dizer com isso? Ateniense, e como teremos de imaginar, ó admirável, que os homens daquele tempo, inexperientes como eram das próprias belezas das cidades, como de seus contrários, teriam sido perfeitos tanto na virtude como no mal? Clínias, em bela fala, aprendemos o que dizes Ateniense, e não foi com o andar do tempo, a multiplicação de nossa espécie, que tudo se encaminhou para o estado em que ora se encontra? Clínias, e muito correto Ateniense, e porém, não de súbito, como parece, aos pouquinhos e num tempo muito longo Clínias, e como convinha a tal estado de coisas? Ateniense, e ao baixarem das montanhas para a planície, segundo penso, ainda todos tinham nos ouvidos o medo Clínias, e como não? Ateniense, e não seria particularmente agradável contemplarem-se uns aos outros, tanto mais que naquele tempo eles seriam em pequeno número e os meios de transporte, para se comunicarem por terra ou por mar, haviam sido, por assim dizer, quase totalmente destruídos juntamente com as técnicas. Conforme penso, não era fácil juntarem-se, pois o ferro, o cobre e todos os diferentes metais se tinham misturado com a terra, de forma que não havia jeito de limpá-los das escórias, além de ser quase impossível cortar madeira. Mas, mesmo que se tivessem conservado nas montanhas alguns instrumentos de trabalho, em pouco tempo ficariam imprestáveis pelo uso, sem que fosse possível restaurá-los antes de voltar a ser conhecida dos homens a técnica de trabalhar metais. Clínias, e como fora possível? Ateniense, de quantas gerações pensaríamos que seriam preciso para que isso acontecesse? Clínias, em muitas, evidentemente. Ateniense, em do mesmo modo, todas as técnicas que não dispensam o ferro, o cobre e outros metais do mesmo gênero, desapareceram durante esse intervalo e até mais tempo do que isso? Clínias, em porquê? Ateniense, sendo assim, as discórdias e as guerras, por vários motivos, ficaram suspensas durante todo aquele tempo. Clínias, em como? Ateniense, a princípio, por causa mesmo do isolamento, os homens se amavam e se viam com bons olhos, ademais, não precisavam lutar para adquirir alimento, pastagens não faltavam, a não ser no começo, porventura, fonte de quase toda a sua alimentação naquele tempo, pois de leite e carne não havia escassez, sem contar que a caça lhes fornecia alimento abundante e de bom paladar. Dispunham, ou trocim, de roupa em grande quantidade, cobertas, casas e vasos, tanto dos que se levam ao fogo como de outro material, pois as técnicas práticas e as diferentes modalidades de tecelagem não requerem o ferro, de todas essas coisas os deuses deram essas duas técnicas aos homens, para que eles procurassem tudo aquilo, porque, na hipótese de voltar a cair na mesma indigência, a raça humana pudesse germinar de novo e desenvolver-se. Em tais condições, de certo modo não havia pobres, não os levando, pois, há necessidade a se desentenderem. Ricos, também, não seriam, uma vez que não possuíam nem ouro nem prata, o que antes era entre eles condição normal. Ora, num agrupamento em que não há nem riqueza nem pobreza, de regra os costumes são nobres, porque nem a violência, nem a injustiça, nem a inveja, nem o crime encontram condições para germinar. Por essa razão, eram bons e dissemos ser bem comportados. Ingênuos, como eram, ao ouvirem falar em coisas belas e vícios, aceitavam tudo como verdades e criam no que lhes contavam. Ninguém era suficientemente sábio para suspeitar que podiam mentir-lhes, como vemos hoje, ou mais, aceitando como verdade o que lhes falavam acerca dos deuses e dos homens, orientavam a vida de acordo com esses ensinamentos. Por tudo isso, eram exatamente como acabamos de descrevê-los. Clínias, em tanto eu quanto este amigo aqui presente nos declaramos de acordo. Ateniense, poderemos, então, afirmar que muitas gerações viveram desse modo, mais inexperientes e ignorantes do que os homens de antes do dilúvio e os do nosso tempo, no que entende com as técnicas em geral e, particularmente, a da guerra, tal como hoje é praticada nos combates em terra e no mar ou nos que são travados nas cidades, onde são denominados dissídios ou facções, aliados a artifícios da mais variada espécie, por atos ou por palavras, para causar dano e se prejudicarem mutuamente, mas que eram mais simples e valentes, ao mesmo tempo, mais temperantes e em tudo justos. Já estudamos as causas de semelhante fato. Clínias, me dizes corretamente. Ateniense, bispusemos isso e tudo mais que se prende ao mesmo assunto, apenas com a intenção de saber até que ponto esses homens precisavam de leis e quem terá sido seu legislador. Clínias, vó ótima exposição. Ateniense, em mais, não é verdade que tais homens não necessitavam de legisladores e que naquele tempo ninguém pensava em semelhante coisa. Os homens de então desconheciam a escrita, porém viviam de acordo com os costumes e o que hoje denominamos leis pátrias. Clínias, vó parece. Ateniense, vó era a seguinte à forma de governo. Clínias, vó por quê? Ateniense, quer parecer-me que se chama patriarcado ao governo que ainda subsiste em muitas regiões, tanto entre os helenos quanto entre os bárbaros. O próprio Homero nos conta que assim era a vida dos ciclopes, dizendo underline bem como os concílios nas águas públicas, vivem agrestes, somente nos cimos das altas montanhas, em grutas côncavas, tendo cada um sobre os filhos e esposa plenos direitos, sem que eduze demais o destino lhe importe. Clínias, o tudo leva a crer que vosso poeta é muito gracioso. Conhecemos dele outras passagens inefáveis, porém não muitas. Nós, cretenses, não dedicamos muito tempo à leitura de poetas estrangeiros. Megilo, pois nós o lemos, querendo parecer-me que ele é superior a todos os poetas do mesmo gênero, conquanto não descreva os costumes da lacônia, e preferindo sempre os da jônia. Neste passo, com o que nos conta ele depõe a favor de tua tese, com deduzir a antiguidade das mitologias do seu estado de selvajaria. Ateniense, o sim. Aceitemos, pois, seu testemunho como prova de que realmente existiram tais formas de governo. Clínias, o certo. Ateniense, e os governos, não sairão de toda essa gente dispersa em casas e famílias, em consequência da dificuldade causada pelos cataclismas, em que mandam mais velho, por haver herdado do pai e da mãe a autoridade, enquanto os outros o acompanham como pássaros em bandos, sujeitos às leis do pai e a mais justa das realezas. Clínias, imperfeitamente. Ateniense, e depois disso, já em maior número, reúnem-se num lugar comum, formando, desse modo, cidades maiores, e se aplicam, de pronto, a agricultura no sopé das montanhas, e a guisa de amparo contra as feras, levantam sebes de espinho e constroem uma só casa para todos, de grandes proporções. Clínias, e provavelmente, tudo se passou assim mesmo. Ateniense, e agora? O seguinte não será também bastante provável? Clínias, e de que se trata? Ateniense, e pelo fato de crescerem alguns povoados pela adjunção de famílias pequenas e primitivas, era natural que se apresenta-se o mais antigo de seus membros como chefe com hábitos particulares, visto morarem todos à parte e haverem recebido dos pais e educadores orientação diferente, no que respeita ao culto dos deuses e as relações sociais revelarem-se mais morigerados e corajosos do que os outros, e também por imprimir cada chefe tais princípios na alma dos filhos e dos netos, essas famílias, conforme dissemos, se destacavam da comunidade por seus usos e costumes de leis próprias. Clínias, como não? Ateniense, e por tudo isso, era fatal que cada um preferisse suas próprias leis e repudiasse as dos outros? Clínias, e certo? Ateniense, e assim, como parece, sem o percebermos chegamos ao começo da legislação. Clínias, e perfeitamente? Ateniense, e em seguida, os que se reuniram tiveram de escolher entre eles mesmos um representante, para examinar os usos e costumes das famílias, selecionar os que mais lhes agradassem e dá-los a conhecer aos chefes e condutores de povos, como a legítimos reis, aos quais competia a última discriminação. Depois de haverem constituído seus próprios chefes, e assim, passado do patriarcado para uma espécie de aristocracia ou realeza, começaram a governar-se de acordo com essa nova constituição. Clínias, e sem dúvida, foi essa a transição. Ateniense, e tratemos, agora, do nascimento de um terceiro aspecto de governo, em que se encontrem todas as formas da vida civil e das cidades em suas variadas vicissitudes. Clínias, qual será? Ateniense, e a que vem depois da segunda e que Homero se referiu, quando disse que a terceira se formou da seguinte maneira. Foi Dardano, diz ele, no tempo em que não existia ainda no pleno ilho Augusta, baluarte de fortes guerreiros, que por todo o ida habitavam, ornado de fontes inúmeras. Tanto esses versos como os que tratam dos ciclopes foram inspirados por alguma divindade e estão muito de acordo com a natureza. Por ser divina a geração dos poetas, quando eles cantam animados pela inspiração, não podem deixar de tocar, com a ajuda das graças e das musas, em muitas coisas que terão de acontecer verdadeiramente. Clínias, e sem dúvida. Ateniense, e penetremos mais um pouco no mito que agora se nos apresentou, ou é provável que ele nos aponte algo relacionado com o que desejamos. Faremos isso mesmo? Clínias, e perfeitamente. Ateniense, e desceram, portanto, conforme dissemos, das altas montanhas para edificar ilho na planície, sobre uma colina não muito elevada, banhada por um sem número de rios oriundos do ida. Clínias, vê o que dizem. Ateniense, e não precisaremos admitir que tudo isso aconteceu muito tempo depois do cataclisma? Clínias, como não? Foi em muito. Ateniense, vá ao que parece, então, aqueles homens haviam perdido de todo a lembrança da ruína a que nos referimos, quando fundaram uma cidade em nível inferior a tantos rios que correm de lugares altos, pois se julgavam seguros em colinas de pequeno relevo. Clínias, evidentemente, já havia decorrido muito tempo depois daquele evento. Ateniense, em como também penso que naquela época muitas cidades se fundaram, à medida que a população aumentava. Clínias, e por quê? Ateniense, de entre essas, as que empreenderam uma expedição contra ilho, provavelmente por mar, porque naquele tempo todos se serviam do mar, sem nenhum medo. Clínias, o parece. Ateniense, em dez anos depois de ali acamparem, os acaios destruíram Troia. Clínias, e isso mesmo. Ateniense, vi durante o decênio do cerco de ilho, na terra de cada um dos sitiantes ocorreram perturbações sem conta, nascidas dos estabelecimentos dos jovens, que não recebiam com bons olhos nem com justiços guerreiros de volta para as cidades e seus lares de origem, ao que se seguiram mortes, massacres e exílios. Mas os exilados voltaram e mudaram de nome, com se fazerem chamar Dórios em vez de acaios, por ser Dório quem congregou a todos eles. Desses fatos, pelo menos, é que vós, Lacedemonios, partís para contar e desenvolver vosso mito. Megilo, o porquê? Ateniense, a esse modo, como guiados por alguma divindade, viemos cair no ponto de onde nos afastamos no começo, quando tratávamos de leis e passamos para o estudo da música e dos banquetes. Aliás, foi o próprio discurso que nos ensejou tal oportunidade, pois nos reconduziu à fundação de Lacedemonia que, corretamente, dizeis assentar-se em leis irmãs gêmeas das de Creta. Agora, nossa digressão nos propicia as vantagens do estudo comparativo entre diferentes formas de governo e a criação de cidades, vê que vimos uma primeira, uma segunda e uma terceira cidade saírem umas das outras, segundo acreditamos, num lapso de tempo infinito. Agora temos a quarta cidade, ou, se o preferis, o quarto povo, organizado hoje como foi na época de sua fundação. Ora, se depois de tudo isso conseguirmos perceber o que era bom ou mal em seus fundamentos, que leis mantiveram de pé o que se conservou, e fizeram perecer o que veio a desaparecer, e com que modificações ou substituições conseguiríamos deixar feliz uma cidade, Megílio e Clíneas, será preciso recomeçar nosso estudo do início. Por assim dizer, a menos que vos ocorra algum reparo acerca de tudo o que expusemos até agora. Megílio, se alguma divindade, forasteiro, declarasse que um segundo exame da legislação nos proporcionaria oportunidade de ouvir discursos nem inferiores nem mais curtos do que os de agora, dispor-me-ia a percorrer um caminho ainda mais longo, sem que o dia de hoje me parecesse curto, conquanto estejamos quase na época em que a divindade se traslada do estil para o inverno. Ateniense, Vintão, esse estudo, como parece, precisará ser levado a cabo. Megílio, Perfeitamente Ateniense, transportemo-nos, em pensamento ao tempo em que vossos antepassados, Megílio, submeteram ao seu poder a Lacedemonia, Argus, Messene e os respectivos territórios, conforme nos relata o mito, depois da conquista eles decidiram dividir o exército em três partes e colonizar Argus, Messene e Lacedemonia. Megílio, Vexato Ateniense, Temenos ficou como rei de Argus, Cresfonte, de Messeneia, e da Lacedemonia, Próclis e Eurístenes. Megílio, Vexato Ateniense, de todos daquele tempo juraram prestar-lhes completa obediência, se alguém tentasse destruir-lhes a realeza. Megílio, o porquê? Ateniense, da realeza, por Zeus, ou qualquer outra forma de governo, já foi em algum tempo destruída a não ser por ela mesma? Não admitimos isso. Quando há pouco viemos bater nessa questão, ou já nos esquecemos desse ponto? Megílio, como o poderíamos? Ateniense, então, demos como bem assentada essa particularidade. Os eventos em que nos apoiamos agora nos levam à mesma conclusão, como parece, de forma que nossa conversa não se processará no vazio, ou mais, com apoio em fatos reais e verdadeiros. O que aconteceu foi o seguinte, em três realezas e três cidades sob a direção de reis juraram reciprocamente, de acordo com as leis que elas mesmas haviam estabelecido, regular em comum, de uma parte a autoridade, e, da outra, os comandados, os primeiros, não abusar do poder com o passar do tempo e o aumento progressivo de suas famílias, os outros, não tentar destruir a realeza nem permitir que estranhos a destruíssem, enquanto os reis se mantivessem fiéis a seus juramentos. Ademais, os reis juraram socorrer os reis e os respectivos povos, no caso de agressão injusta, e os povos, também, defender os povos e os reis, em iguais circunstâncias. Não foi isso mesmo? Megilo, vi isso. Ateniense, via a maior vantagem que se pode oferir de uma constituição política, não se encontrará, porventura, na legislação dessas três cidades, quer tenha sido feita pelos respectivos soberanos, quer por outras pessoas? Megilo, que vantagem! Ateniense, invadir sempre a ver duas cidades para se oporem a uma terceira, no caso de uma delas violar as leis estabelecidas. Megilo, claro. Ateniense, vi, contudo, é condição que a maioria sempre impõe aos legisladores, redigir leis que o povo e as multidões aceitem de bom grado, é como se alguém recomendasse aos professores de ginástica e aos médicos tratar ou curar por meios agradáveis os corpos confiados a seus cuidados profissionais. Megilo, o perfeitamente. Ateniense, e no entanto, muitas vezes ficamos satisfeitos se nos curam o corpo por processos não muito dolorosos e o reconduzem ao estado normal de saúde. Megilo, o porquê? Ateniense, esta outra vantagem apreciável também facilitou o estabelecimento das leis para os homens. Megilo, o qual foi? Ateniense, ao determinarem a igualdade dos bens, os legisladores não tinham a recear a crítica severa que em muitas cidades lhes fazem após a instituição das leis, sempre que ocorre alguém tocar na propriedade territorial, e abolir as dívidas, por acreditarem que sem essa medida não poderão alcançar a igualdade suficiente. Se algum legislador empreende a menor inovação nesse setor, e de todos os lados lhe dizem que não queira mudar o que é imutável, e amaldiçoam quem promove a divisão de terras e a abolição das dívidas, acabando por deixá-lo sem saber para onde virar-se. No entanto, entre os dórios tudo isso se fez da maneira mais fácil e sem nenhuma animosidade, a terra foi distribuída na maior concórdia, tanto mais que as dívidas nem eram muito grandes nem antigas. Megilo, Vé verdade Ateniense, E sendo assim, caros amigos, como se explica que houvesse corrido tão mal entre eles a fundação da cidade e sua legislação? Megilo, Em que tens a objetar-lhes, para falares desse modo? Ateniense, Vé que, das três colônias então fundadas, em duas logo a forma de governo e as leis degeneraram, só se conservando uma delas, precisamente a de nossa cidade? Megilo, Vês uma pergunta nada fácil de responder. Ateniense, E mais não podemos desprezá-la, uma vez que nos ocupamos com essa questão e estudamos leis neste entretenimento condizente com nossa idade. Será a maneira mais agradável de vencermos o caminho, conforme nos propusemos de início. Megilo, Como não? Teremos de fazer isso mesmo, como dizes. Ateniense, Vê que mais belas reflexões poderíamos escogitar do que o estudo das leis que organizaram essas cidades? Haverá cidades mais importantes ou maiores, cuja fundação nos ofereça tão feliz tema para a meditação? Megilo, Vê não será fácil mencionar outra. Ateniense, Vê fora de dúvida que os legisladores daquele tempo confiavam nesses dispositivos para defender o Peloponeso e os demais helenos, na hipótese de os agredirem os bárbaros, como fizeram pela mesma época os moradores de Ilho, os quais, por confiarem no poderio dos assírios, então consolidado por Nino, desencadearam a guerra contra Troia. Não fazia figura pequena o que se conservava daquele império, e assim como ainda hoje o grande reino os causa medo, os homens se temiam da coligação de povos que então se organizou, ou não lhes perdoavam a segunda tomada de Troia, por pertencer ela ao referido império. Com vistas a tudo isso, foi repartido o exército entre três cidades, sob o comando único dos reis-irmãos, filhos de Heracles, com feliz e melhor organização e, como parece, maior eficiência do que a das tropas enviadas contra Troia. Para começar, estavam convencidos de terem nos Heráclidas chefes superiores aos Pelópidas, e de ultrapassar esse exército, em virtude ao que fora lutar contra os troianos. Os de agora eram vencedores, aqueles foram vencidos por estes, isto é, aqueles vencidos por Dórios. Admitiremos que tais eram as intenções e disposições daqueles homens? Megilo, perfeitamente. Ateniense, de também não é natural pensar em que essas disposições seriam estáveis e durariam muito tempo, por haverem suportado juntos trabalhos e perigos, e serem governados por uma raça única, a dos dois reis-irmãos, além de haverem sido guiados por muitos adivinhos, notadamente os oráculos de Apolo Délfico. Megilo, como não há de ser natural? Ateniense, e no entanto, essa grande expectativa, como parece, se dissipou num ápice, com exceção da pequena parte a que nos referimos há pouco, vosso próprio país, que até ao presente não deixou de guerrear os outros dois, quando é certo que, se tivessem continuado unidos, de acordo com o primitivo plano, seriam militarmente invencíveis. Megilo, como não? Ateniense, como, então, e por onde se arruinaram? Não valerá a pena investigar a causa de se haver desfeito uma aliança tão poderosa e bem organizada? Megilo, seria de todo inútil voltar as vistas para outra parte, a fim de estudar as leis ou as instituições políticas que preservaram grandes e florentes cidades ou que, o contrário disso, as arruinaram de todo, se nos descurássemos desse ponto. Ateniense, vá o que tudo indica, foi sorte acertarmos com o caminho mais condizente com o nosso estudo. Megilo, isso mesmo. Ateniense, e mais, não se dará o caso, ó admirável, de havermos incidido num erro que todos cometem? Sempre que vem algo belo, imaginam que poderia ser fonte de maravilhas, se fosse convenientemente usado. Ora, pode bem dar-se que nosso pensamento acerca desse mesmo ponto não esteja nem certo nem de acordo com a natureza, assim como o dos homens em geral, todas as vezes que concluem dessa maneira? Megilo, o que entendes por isso? E a propósito de que diremos que te ocorreu semelhante reflexão? Ateniense, vá agora, meu caro, de mim mesmo é que me riu. Voltando a atenção para o exército a que me referi, afigurou-se-me muito espantosa a dádiva feita aos helenos maior de toda exceção, conforme disse, no caso de ser usado com critério. Megilo, então, não havia sentido no que expuseste, e não tínhamos razão de elogiar-te? Ateniense, talvez. O que eu digo, é que todo homem que se depara com algo muito grande, poderoso e bastante forte, tem logo a impressão de que, se o seu proprietário soubesse tirar partido de tantas e tais vantagens, conseguiria realizar um mundo de coisas que o deixariam feliz. Megilo, vi não estaria certo? Ou o que queres dizer com isso? Ateniense, considera o que tem em mira quem aplica com justeza semelhante elogio a respeito de qualquer objeto. Para começar, acerca do assunto de que tratamos agora mesmo, até que ponto teriam alcançado seu objetivo os generais daquele exército, se o soubessem distribuir convenientemente na ocasião oportuna? Não é verdade que alcançariam esse objetivo se o tivessem conservado coeso o tempo todo e se se mantivessem livres para exercer o poder sobre quem entendessem e realizar todos os seus desejos e de seus descendentes com relação aos homens em universal, tanto entre os helenos como entre os bárbaros? Com isso, não fariam jus aos maiores elogios? Megilo, sem dúvida. Ateniense, de quem visse uma família distinguida com tantas riquezas e honrarias, ou vantagens dessa natureza, usaria a mesma linguagem, visando particularmente a esse ponto, de que, com isso, seu possuidor conseguiria realizar todos os seus anseios, ou, pelo menos, a maior parte os mais importantes? Megilo, parece-me que sim. Ateniense, agora, dize-me se não é desejo comum dos homens o que se inclui em nosso argumento e ele expressamente o declara? Megilo, qual será? Ateniense, do de que tudo se realize de acordo com o arbítrio de nossa alma, e, se não tudo, o que for compatível com a condição humana? Megilo, sem dúvida. Ateniense, vi, uma vez que só desejamos isso mesmo, agora e sempre, homens jovens e velhos, não será fatal formularmos incessantemente esse mesmo voto? Megilo, como não? Ateniense, como também desejamos para nossa ambição o que eles pedem em suas orações para si próprios? Megilo, exato. Ateniense, de um filho, é caro ao pai, por ser criança, e, este, sendo adulto. Megilo, como não? Ateniense, mais, muitos votos do filho, de certo o pai suplicará aos deuses não atender. Megilo, certamente, pensas no fato de ser ele muito jovem e falar sem reflexão? Ateniense, vi também quando o pai, por já ser velho, ou o contrário disso, moço demais, não sabendo discernir o que é belo e justo, fórmula votos ardentes num estado de espírito semelhante ao de Teseu com relação a Hipólito, que veio a morrer tão miseravelmente, acreditas que se o filho soubesse discernir reforçaria o pedido do pai? Megilo, compreendo aonde queres chegar. O que afirmas? Segundo penso, é que não se deve pedir nem insistir para que tudo saia de acordo com nossa vontade, mas para que esta siga os ditames da prudência, o que as cidades ou qualquer um de nós deve pedir e esforçar-se para alcançar a inteligência. Ateniense, quando o certo seria olhar para todas, Máxima e a primeira. Dirigente das outras, digo, a prudência, a inteligência e a opinião, com todo o seu séquito de paixões e de desejos. Desse modo, nosso discurso retornou ao ponto de partida, e eu, que vos falo neste momento, volto a insistir no que disse antes, em tom de brincadeira, se o quiserdes, ou com intenção séria, em que é perigoso formular votos que encarece de inteligência, porque pode acontecer justamente o contrário do que ele desejava que ocorresse. Se quiserdes admitir que eu falo seriamente, podereis fazê-lo. No caso de seguirdes na direção indicada por meu argumento recente, estou certo de que chegareis à conclusão de que, a causa da ruína dos reis e de seus ambiciosos empreendimentos, não é a covardia ou a ignorância em assuntos militares dos cabos de guerra e de seus comandados, os demais vícios são que arruinaram a eles todos, sobretudo a ignorância dos mais importantes negócios humanos. Que as coisas se passaram dessa maneira naquele tempo, como continuam agora do mesmo modo, e no futuro não poderá ser de outra forma, é o que vou procurar descobrir, se estiverdes de acordo no prosseguimento de nosso discurso, e tudo expor-vos como amigos certos, na medida de minha capacidade. Clínias, em nossos elogios, Forasteiro, talvez te molestem, por isso, com mais eloquência falarão nossos atos. De muito bom grado acompanharemos tua exposição, que para o homem livre é a melhor maneira de mostrar se está ou não de acordo. Megilo, muito bem, Clínias, procedamos assim mesmo. Clínias, vê o que faremos, se Deus quiser. Fale apenas. Ateniense, em percorrendo, pois, o que falta de nossa exposição, diremos que a grande ignorância pôs a perder aquela potência, como faz parte de sua natureza produzir em nossa época os mesmos efeitos. Ora, se tudo se passar conforme disse, caberá ao legislador expirar na cidade toda a sabedoria possível e expulsar, quanto mais, a ignorância. Clínias, vê é evidente. Ateniense, em que é o que, com toda a justiça, se poderá denominar ignorância? Vê de agora se concordais com o que vou dizer. Para mim é o seguinte. Clínias, como será? Ateniense, em quando, por exemplo, uma pessoa considera a bela e boa determinada coisa, porém a odeia em vez de amá-la, e o contrário disso, vama e acolhe o que tem na conta de mal e injusto, do tal desacordo entre a dor e o prazer, de uma parte, e, de outra, a opinião racional, é o que eu denomino a mais crácea e a maior ignorância, por ser a que se encontra na alma das multidões, porque a parte da alma susceptível à dor ou ao prazer é o que na cidade corresponde ao povo e às multidões. Sempre que ela se opõe ao que por natureza foi feito para mandar, o conhecimento, a opinião ou o raciocínio, é o que eu denomino ignorância com referência às cidades, e também quando as multidões não obedecem aos magistrados e às leis, ou, no caso de algum particular, sempre que permanecem inoperantes os bons princípios que lhe estão presentes na alma, manifestando-se especialmente seus contrários, são essas as modalidades de ignorância que eu considero mais discordantes, tanto nas cidades, quanto em cada um dos cidadãos, não a ignorância dos artesãos nos seus respectivos mistérios, se é que compreendeis, forasteiros, o que eu quero dizer. Clíneas, compreendemos, amigo, e nos declaramos de inteiro acordo. Ateniense, invalha, portanto, esta fórmula como expressão justa de nossa maneira de pensar, que não devemos confiar a menor parcela de autoridade aos cidadãos atingidos, a esse ponto, de ignorância, e que esta lhes deve ser, até, lançada em rosto, em que sejam todos eles raciocinadores habilidosos e afeitos às sutilezas que adornam ao Espírito e lhe conferem vivacidade, enquanto os que revelam disposições contrárias, a esse denominaremos sábios, ainda mesmo, como se diz, que não saibam ler nem nadar, e lhes conferiremos, como entendidos, os poderes. Pois, onde não há acordo, amigos, como poderá haver prudência, por mínima que seja? Não é possível. Com todo o direito, pode-se afirmar que o mais belo e o maior acordo é a sabedoria mais justa, que só ocorre em quem vive segundo a razão. Quem dela não participa, só arruinará sua própria casa, e, com relação à cidade, de jeito nenhum se afirmará como seu salvador, mais precisamente o contrário disso, pelo total desconhecimento de suas obrigações civis. Assentemos esse ponto, conforme sugerimos há pouco, como a expressão adequada de nosso pensamento. Clínias, e isso mesmo. Ateniense, e decerto, nas cidades há de haver governantes e governados. Clínias, e por quê? Ateniense, e bem. Nas grandes e nas pequenas cidades, assim como nas famílias, quais e quantos são os títulos exigidos para exercer o comando ou ser comandado? Um deles não será o de pai e de mãe? E, de regra, não se admite em toda a parte que os pais são naturalmente indicados para dirigir os filhos? Clínias, e sem dúvida. Ateniense, e no rastro desse princípio vem o que manda os nobres comadar os plebeus, seguindo-se-lhes o terceiro, de que os mais velhos devem comadar e os moços, obedecer. Clínias, e isso mesmo. Ateniense, e o quarto impõe aos escravos executar e aos senhores dirigir. Clínias, como não? Ateniense, e o quinto, penso, é que o mais forte domine e o mais fraco obedeça. Clínias, e mencionaste uma autoridade inelutável. Ateniense, sim, o poder se exerce em quase todos os seres vivos segundo a natureza, como disse há tempos o tebano Píndaro. Porém, tudo indica que, como penso, o mais importante é o sexto, que manda o ignorante obedecer e o prudente dirigir e comadar. E esse comando, sapientíssimo Píndaro, não me atreveria a dizer que seja contrário à natureza, por ser muito de acordo com ela obedecer voluntariamente à lei e sem nenhum constrangimento. Clínias, e dizes corretamente. Ateniense, e a sétima autoridade, que designamos como o cara aos deuses e à fortuna, façam-la depender da sorte, com declararmos ser justo exercer o comando quem ganhar, recolhendo-se à posição de comandados os que perderem. Clínias, e dizes verdadeiramente. Ateniense, em vez, legislador, é o que diríamos em tom de brincadeira a quem se dispusesse a legislar levianamente, como são muitos os títulos para exercer o mando, e todos eles, por natureza, opostos entre si. Agora mesmo, descobrimos uma fonte de dissensões que te compete cuidar. Inicialmente, considera conosco em que os reis de Argos e de Micenas violaram esses princípios, para se perderem e, com eles, o poderio dos helenos, tão admirável naquele tempo. Não será porque desconheciam quanto é correto aquilo de Exíldo, de que muitas vezes a metade é maior do que o todo. Quando a metade é suficiente e o todo pode prejudicar, era de opinião que o bastante é mais do que o excedente, por valer mais do que este. Clínias vê muito certo. Ateniense, vi devemos pensar que semelhante erro, de tão desastrosas consequências, é próprio dos dirigentes ou do povo? Clínias, vi mais provável, por mais frequente, que se trate de uma doença dos reis, tornados arrogantes pela vida luxuosa que levam. Ateniense, e não é evidente que os reis daquele tempo foram os primeiros a levar essa vida, com se enriquecerem à custa das leis então promulgadas? Puseram-se em contradição com o que haviam prometido e jurado. Tal desacordo entre eles mesmos, que há pouquinho dissemos ser a maior ignorância, e tido por eles na conta de sabedoria, foi que tudo arruinou, como fruto da incúria e da mais antiga rusticidade. Clínias, pelo menos, assim parece. Ateniense, mora bem. E que precaução deveria ter tomado o legislador daquele tempo, a fim de evitar que isso se manifestasse? Pelos deuses. Não é preciso ser sábio para reconhecer semelhante fato, nem há dificuldade em enunciá-lo, mas se naquela ocasião tivessem de provê-lo, quem o fizesse não seria mais sábio do que nós. Megilo, o que queres dizer com isso? Ateniense, olhando agora, Megilo, para o que se passou convosco, pode-se ver o que ouve, uma vez conhecido, será fácil dizer o que então deveria ter sido feito. Megilo, ser mais claro, diga. Ateniense, mais claro que isso. Megilo, como assim? Ateniense, se com desprezo da justa medida atribuirmos o maior ao menor, ou seja, vela demais aos barcos, alimento aos corpos e autoridade à alma, tudo virá abaixo, correndo uns, no seu excesso, para as doenças, e outros para a injustiça oriunda da insolência. Que queremos dizer com isso? Talvez o seguinte, não condiz, amigos, com a natureza de nenhuma alma mortal, se for jovem e não tiver de prestar contas a ninguém, aguentar o peso da suprema autoridade humana sem que a pior doença da inteligência, a ignorância, a domine e chame contra o jovem o ódio de seus amigos mais chegados, do que resulta em pouco tempo arruiná-lo e dissipar toda a sua autoridade? Preservar a reta medida com o conhecimento é privilégio só dos grandes legisladores. O que então se passou é fácil conjeturar. Parece que foi o seguinte underline Megilo, o que será? Ateniense, uma divindade que vos protegia e previa o futuro, fez nascer em dois reis de uma só estirpe, restringindo, com isso, algum tanto sua autoridade. Em seguida, um homem de natureza mortal dotada de capacidade divina, vendo que vossa realeza revelava sinais de inflamação, temperou-a acomodando a autoridade sensata da velhice com a força presunçosa do nascimento, com conceder ao conselho dos vinte e oito velhos voto igual ao dos reis nos negócios de importaria. Vosso terceiro salvador, percebendo que o poder continuava pletórico e por demais inquieto, a guisa de disso lhes impôs a autoridade dos éforos, muito próxima do poder conferido pela sorte. Graças a esse dispositivo, a realeza entre vós, constituída dos elementos necessários e mantida nos justos limites, salvou-se a si mesma e foi causa de que outras se salvassem, ao passo que, segundo temenos, cresfonte qualquer outro legislador, não teriam salvo nem a parte de Aristodemo, pois nenhum era de comprovada experiência a não ser assim, não teriam acreditado possível moderar com o recurso de juramentos uma alma jovem revestida de autoridade, que poderia facilmente descambar para tirania de agora. Porém, a divindade mostrou como devia e como deve ser o poder destinado a durar muito. Como já disse, não é preciso ser sábio para reconhecer tudo isso, depois que se tornou realidade underline, pois não há dificuldade alguma em confirmar esses princípios por meio de um exemplo concreto underline se tivesse, então, havido alguém capaz de prever o que iria acontecer e de moderar esses poderes, reduzindo para um só governante a autoridade de três, teria salvo aqueles belos projetos, sem que jamais o exército persa ou qualquer outro marchasse contra Élade, desprezando-no, como agente de valor. Só menos. Clínias, lhe dizes a verdade. Ateniense, e mais o fato, Clínias, é que eles o repeliram por maneira vergonhosa. Digo vergonhosa, não no sentido de negar que os vencedores de então não obtiveram grandes vitórias nas batalhas travadas em terra e no mar. Para mim, o que eles fizeram de vergonhoso, primeiro, foi que das três cidades apenas uma saiu em socorro da Élade, as outras duas haviam baixado a tal grau de corrupção, que uma procurou impedir a ajuda que se esperava da Lacedemonia, movendo contra esta uma guerra feroz, enquanto a outra, Argus, que no tempo da divisão ocupava o primeiro lugar, convidada para repelir o bárbaro, não deu ouvidos ao apelo nem enviou tropas de espécie alguma. Muitos outros fatos daquela guerra poderiam ser citados, nada honrosos para a Élade. Nem mesmo seria certo dizer que a Élade se defendeu. Se a resolução em comum dos atenienses e dos Lacedemonios não houvesse afastado a escravidão iminente, todas as tribos helenas formariam agora uma confusão inestricável, mistura de bárbaros com helenos e de helenos com bárbaros, tal como se dá com os povos sujeitos à tirania dos persas, que, desmembrados e amontoados, caoticamente, vivem em condições miseráveis. São essas, Clíneas e Megilo, as críticas que poderíamos formular contra os chamados estadistas e legisladores daquele tempo e de agora, procurando descobrir as causas, desejo saber o que fora possível fazer no lugar deles. Por exemplo, dissemos agora mesmo que o legislador não deve conferir autoridade muito grande que não seja temperada, por considerar que a cidade deve ser livre, prudente e amiga de si mesma, que é o que deve ter em mira o legislador quando redige suas leis. Aliás, não será caso de admiração termos insistido nos princípios que deve seguir o legislador em sua atividade legiferante, e, por outro lado, achar que essas proposições não são expressas nos mesmos termos. O que precisamos considerar é que, ao afirmar que o legislador precisa olhar para a temperança ou a prudência ou a amizade, não se trata de propósitos diferentes, porém de um só, sem que nos cause perplexidade a diferença de expressões nesse domínio. Clínias, lhe esforcemo-nos por fazer isso mesmo, com voltar ao nosso discurso. E agora, a respeito da concórdia, da prudência, e da liberdade, explica o que querias dizer acerca do que deve ter em mira o legislador. Ateniense, então, escuta agora. Pode-se afirmar que as constituições têm duas mães. Não andaria certo quem declarasse que as demais nasceram dessas duas? Fora justo dar a uma delas o nome de monarquia e a outro de democracia, formas reças de governo que atingiram a culminância, respectivamente, entre os persas e aqui entre nós. Quase todas as outras, conforme já falei, são meras variantes dessas duas. É de necessidade forçosa que todo governo participe de um desses elementos, se quisermos que haja liberdade, concórdia e prudência, conforme exigem os termos de nosso discurso, quando declaramos que não poderá haver cidade bem dirigida sem as vantagens de tais prerrogativas. Clínias, como seria? Ateniense, vá vendo cada uma dessas comunidades exaltado à monarquia ou à liberdade mais do que for a razão, nenhuma atingiu o equilíbrio desejado, entre vós, ou na lacônia, e em Creta, esse ideal foi mais ou menos alcançado, os atenienses e os persas, nesse ponto mais felizes no passado, agora deixam muito a desejar. Convirá enumerar as causas de semelhante fato? Ou não? Clínias, sem dúvida, se quisermos levar a bom termo o que nos propusemos. Ateniense, lhe então, escutemos. Os persas, sob a direção de Ciro, depois de mantidos num meio termo entre a servidão e a liberdade, a princípio eram livres, mas logo após dominaram muitos povos. Permitindo os chefes que os comandados participassem da liberdade, e dando tratamento igual a todos, tornaram-se os soldados amigos de seus comandantes e dispostos sempre a enfrentar perigos. E se porventura alguém se mostrava eloquente e capaz de aconselhar em negócios de importância, sem a menor inveja o rei lhe concedia liberdade de falar e orava os que davam bons conselhos, revertendo, com isso, em proveito de todos a capacidade de cada um. A esse modo, tudo prosperou entre eles, graças à liberdade, à concórdia e à comunhão de pensamento. Clínias, parece mesmo que tudo se passou conforme disseste. Ateniense, como se explica, então, que se arruinassem sob cambizes e se restabelecessem quase de todo o condário? Não queres aplicar no caso uma espécie de adivinhação? Clínias, pelo menos, com isso levaríamos nossa investigação ao ponto desejado. Ateniense, vim então, a respeito de Ciro, que, aliás, foi um excelente general e grande amigo da cidade, profetizo que de jeito nenhum provou da correta educação, e que descurou por completo dos assuntos domésticos. Clínias, em como nos atrevemos a afirmar semelhante coisa? Ateniense, vá ao que parece, desde menino ele passou a vida a guerrear, entregando os filhos aos cuidados de mulheres. Essas os criaram de pequenos como a seres privilegiados desde o nascimento, bem-aventurados por natureza e que de nada carecessem, e porque os consideravam suficientemente felizes, não apenas não permitiam que ninguém os contrariasse em nada, como se obrigavam a elogiar tudo o que falassem ou fizessem. Foi desse jeito que elas educaram os tais príncipes. Clínias, em bela educação, não há dúvida, como parece. Ateniense, de educação feminina, dirigida pelas mulheres do palácio, enriquecidas de pouco e na ausência de homens, pois estes passavam o tempo todo em guerras e perigos sem conta. Mesdilo, tem razão. Ateniense, para eles, o pai conquistava rebanhos de gado e de ovelhas, homens em quantidade e um mundo de coisas, porém sem perceber que os herdeiros presuntivos de tudo aquilo não eram educados segundo as técnicas de seus antepassados, sendo persas underline e os persas são pastores, oriundos de uma terra áspera underline educação rude e bastante idoneia para formar pastores robustos, capazes de viver ao ar livre, de suportar vigílias prolongadas e de empreender expedições militares, quando necessário. O que ele não viu foi que a educação deturpada pela pretensa felicidade, a educação dos medos, era que as mulheres e os eunucos davam a seus filhos, com o que estes se tornaram o que já era de esperar de um sistema pedagógico em que os castigos tinham sido abolidos. Assim, logo que os filhos de Ciro subiram ao poder, depois de sua morte, desfibrados e licenciosos ao máximo, de início um deles matou o outro, só de inveja de tê-lo como igual. Pouco depois, perturbado do juízo por abuso de bebidas e defeitos da educação, perdeu o império para os medos e para o eunuco, como todos lhe chamavam, que só revelava desprezo ante a demência de Cambizes. Clínias, vê o que dizem, realmente, parecendo, mesmo, que tudo se passou dessa maneira. Ateniense, em como também contam que o império voltou para os persas graças a Dário e os sete. Clínias, e por quê? Ateniense, invejamos isso mesmo, em prosseguimento ao nosso tema. Dário não descendia de reis nem receberá educação efeminada, ao assumir o poder como um dos sete, dividiu-o em outras tantas partes, das quais ainda agora restam vestígios como de sonho, ou depois, fez leis com as quais procurou introduzir uma espécie de igualdade comum a todos e legalizou o tributo que Ciro havia prometido aos persas, com o que consolidou a amizade e a união entre eles, ganhando a boa vontade do povo persa por meio de dinheiro e de presentes. Por isso mesmo, suas tropas, com dedicação única, conquistaram territórios para seu império em porção não menor da que Ciro lhe deixará. Depois de Dário, veio Xerxes, que também fora educado naquele regime efeminado dos reis underline ou Dário, com todo o direito poderia alguém falar-lhe em tom de censura, sem conheceres o erro de Ciro, criaste Xerxes nos mesmos costumes com que Ciro criou Cambizes. Underline por isso mesmo, Xerxes, como produto de tal educação, repetiu quase todas as loucuras de Cambizes. Essa razão de nunca mais ter havido, por assim dizer, nenhum rei persa verdadeiramente grande, a não ser no título, do que não é culpado o acaso, como me diz, mas a vida errada que levam, de regra, pessoas excessivamente ricas ou os filhos dos tiranos. Com uma educação desse tipo, nunca se distinguiu pela virtude nenhum jovem nem homem feito nem velho. E o que deve considerar, diremos, tanto o legislador como todos nós, que nos entregamos a essas reflexões. Porém, manda a justiça, olas e demonios, reconhecer que em matéria de honrarias e educação vossa cidade não faz a menor distinção entre pobres e ricos, o simples particular e o rei, tirante as que desde o princípio foram determinadas por vosso divino legislador, inspirado pela divindade. Realmente, não pode haver distinções especiais em nenhuma cidade, só porque alguém é imensamente rico, nem, ainda, por ser bom corredor ou belo ou forte, porém careça de alguma virtude ou, no caso de ser virtuoso, não se revele temperante. Megilo, o que queres dizer com isso, forasteiro? Ateniense, a coragem não é uma parte da virtude? Megilo, como não? Ateniense, resolve tu mesmo a questão, no caso de te perguntarem se te agradaria ter como hóspede ou vizinho um tipo corajoso ao extremo, porém, nada temperante. Megilo, bem falas. Ateniense, li isto aqui, um técnico sábio no seu ofício, porém injusto? Megilo, de jeito nenhum. Ateniense, e mais, por natureza, não há justiça sem temperança. Megilo, como o poderia? Ateniense, e nem ninguém sábio, nos moldes que apresentamos agora mesmo, daquele em que os prazeres e as dores entram em consonância com o raciocínio correto e lhe obedecem. Megilo, e não, sem dúvida. Ateniense, e nisso, de distinções nas cidades, consideremos, também, quais são ou não são corretas em determinadas circunstâncias. Megilo, como assim? Ateniense, e a temperança, quando ocorre sozinha na alma, sem o conjunto das outras virtudes, merece, com justiça, ser honrada ou desprezada. Megilo, e não sei o que digo. Ateniense, respondeste na medida, se tivesses dado qualquer resposta ao que te perguntei, diria que havias falado aereamente. Megilo, e então, respondi certo. Ateniense, em que seja? Esse acessório das qualidades que distinguimos e desprezamos nem merece ser lembrado, será melhor calarmo-nos. Megilo, quer dizer que te referes à temperança. Ateniense, sim, e entre as outras qualidades, as que com tais acessórios nos proporcionam maiores vantagens, veis o que precisamos honrar acima de tudo, e em segundo lugar o que vier depois, e assim sucessivamente, adequando sempre nossa estima ao grau de utilidade. Megilo, e isso mesmo. Ateniense, e mais, como? Não diremos que a função do legislador fazer essa distribuição? Megilo, sem dúvida. Ateniense, admitirás que deixemos a seu cuidado determinar até as menores particularidades a categoria de cada ação, e nos reservemos a incumbência de promover uma divisão tripla, já que também desejamos legislar, distinguindo o que vem em primeiro, em segundo e em terceiro lugar? Megilo, o perfeitamente. Ateniense, indeclaremos, então, ser absolutamente necessário para a cidade que ambicione conservar-se e alcançar a felicidade compatível com a condição humana, distribuir com equidade a estima e o desprezo. Estará certa, se atribuir as primeiras e mais altas honras às qualidades da alma, sempre que for acompanhada da temperança, conceder o segundo lugar às qualidades físicas dos belos e bons corpos, e o terceiro ao que denominamos bens materiais. O legislador ou a cidade que se desviar dessa linha de conduta, concedendo maiores honrarias à riqueza ou assinalando o primeiro posto a algum bem que só mereça o segundo nem faria obra agradável aos deuses nem politicamente interessante. Admitiremos tudo isso ou o que diremos? Megilo o falemos assim mesmo, claramente. Ateniense e só nos alongamos na consideração desse tópico por amor ao estudo da constituição dos persas. Ora, verificamos que eles pioraram de ano para ano e a causa, dissemos, está no fato de, com restringirem a liberdade do povo e ampliar o despotismo mais do que for admissível, destruíram a amizade e a necessária comunhão de vistas que deve reinar entre os cidadãos. E, uma vez desaparecida essa união, o conselho dos dirigentes já não olha para os interesses dos governados e do povo, só visando a sua própria autoridade. Sempre que imaginam alcançar alguma vantagem, por mínima que seja, destruem a cidade, arrasam com fogo nações amigas, odiados e odiantos ao mesmo tempo, com suas práticas desumanas. Mas, quando chega a hora de lutar por eles os povos, não encontram união nem boa vontade de enfrentar os perigos e as batalhas, embora donos de miríadas incontáveis de soldados, são absolutamente inúteis para a guerra, o que os leva a contratar mercenários, como se tivessem língua de homens, esperando que a salvação lhes venha desse recurso. Além disso, caem fatalmente na loucura de proclamar por seus próprios atos que, em comparação com o ouro e a prata, é simples palavreado carecente de sentido tudo o que na cidade passa por ser honroso e belo. Megilo, perfeitamente. Ateniense, chegamos, assim, ao fim da exposição do governo vicioso dos persas nas presentes circunstâncias, por excesso de servidão e despotismo. Megilo, isso mesmo. Ateniense, e depois disso, precisaremos examinar com o mesmo critério a constituição da Ática, para mostrar como a liberdade que refoja qualquer limitação do poder, fica muito atrás de um governo moderado e submetido a alguma autoridade. No tempo em que os persas agrediram os helenos, por assim dizer, quase todos os moradores da Europa, nós tínhamos uma constituição antiga, de magistraturas baseadas em quatro classes criadas pelo censo, e o déspota trazia o pudor, como sob raro absoluto, que nos predispunha a viver na obediência às leis daquele tempo. Além do mais, a desproporção descomunal das duas expedições, a terrestre e a marítima, e o medo que a todos inspiravam, só contribuiu para aumentar nossa submissão às autoridades e às leis. Tudo isso serviu para consolidar a amizade entre os cidadãos. Cerca de dez anos antes da batalha naval de Salamina, chegou Dates com um exército persa enviado por Dário contra os atenienses e os eretrienses, com ordem expressa de levá-los como escravos, sob pena de morte se o não fizesse. Com as miríadas de homens de que dispunha, em muito pouco tempo tomou Dates a força bruta toda erétrea, tendo feito espalhar entre nós o boato de que nenhum eretriense lhe escapara. Dando as mãos uns para os outros, pescaram de arrastão toda a erétrea. Verdadeira ou falsa, semelhante notícia deixou aterrorados os helenos, a começar pelos atenienses, que distribuíram mensageiros para todos os lados com pedidos de socorro, sem que ninguém os escutasse, exceto os lacedemonios, porém, esses mesmos, retardados pela guerra que nessa época mantinham contra Messene Underline ou por outro impedimento de que não temos notícia muito certa Underline só chegaram no dia seguinte ao da batalha de Maratona. Logo a seguir, falou-se de grandes preparativos e de ameaças insistentes por parte do rei. Decorrido algum tempo, soube-se que Dário havia falecido e que seu filho, jovem ardoroso, o sucedera no poder, sem desistir em absoluto daquele empreendimento. Convencidos os atenienses de que todos aqueles preparativos eram dirigidos contra eles, por causa do que havia ocorrido em Maratona, quando ouviram falar que o Atos fora perfurado e uma ponte lançada sobre o Elesponto, e da multidão sem conta de navios, convenceram-se de que não haveria salvação para eles, nem por terra e por mar. Ninguém viria socorrer Luz Underline ainda se lembravam de que no tempo da primeira invasão e da tomada da Erétria, nenhum heleno os ajudara nem se atrever a lutar ao lado deles, ou mesmo, estavam convencidos, iria acontecer agora, pelo menos por terra Underline do lado do mar, não viam possibilidade de salvação, ante a aproximação de mil barcos, e mais, ainda, para atacá-los. Só alimentavam uma esperança, fraca e desesperada, sem dúvida, mais a única. Considerando os acontecimentos anteriores, verificaram que haviam saído de uma situação praticamente perdida graças à disposição de lutar, o que, afinal, lhes ensejou a vitória. Animados por essa esperança, compreenderam que só contavam com o refúgio deles mesmos e dos deuses. Tudo contribuía para apertar entre todos os laços da amizade, o medo do perigo iminente e o que as antigas leis lhes insuflara, por sempre se terem submetido a elas, a que já demos o nome de pudor em nossos discursos precedentes e que, conforme dissemos, deverá dirigir como senhor absoluto quem quiser tornar-se valoroso. É o que transforma o covarde em cidadão livre e corajoso. Se naquela ocasião não tiver sentido medo, jamais se teriam defendido com tanta união de vistas, nem protegido os templos, os túmulos, a pátria e tudo o que possuíam e lhes era caro, como então o fizeram, todos se teriam retraído em pequenos grupos, acabando por se dispersarem, cada um para seu lado. Megilo, falaste corretamente, forasteiro, por maneira digna de ti de tua pátria. Ateniense, isso mesmo, Megilo. Por haveres herdado a natureza de teus antepassados, é justo que te relate o que ocorreu naquele tempo. Considerai agora, tu e Clíneas, se o que dizemos se relaciona, de algum modo, com a legislação. Não falo pelo prazer de contar mitos, mas apenas com vistas ao nosso tema. Vede o seguinte, já que conosco se repetiu o infortúnio dos persas, no caso deles, por haverem reduzido o povo a total escravidão, e entre nós, pelo contrário, por concitarmos as multidões à liberdade extrema, tudo o que dissemos até agora será de alguma utilidade para o que ainda falta relatar. Megilo, um bem dizes, procura, agora, expor com mais clareza o que pretendes demonstrar-nos. Ateniense, um farei isso mesmo. Entre nós, amigos, sob o regime das antigas leis o povo não era dono de nada, mas, de algum modo, obedecia voluntariamente as leis. Megilo, e a que leis te referes? Ateniense, um para começar, as que naquele tempo se relacionavam com a música, a fim de acompanharmos desde sua origem o progresso da vida excessivamente livre. Naquele tempo, a música entre nós era dividida em gêneros e modos definidos, havia cantos que se chamavam hinos, sob a forma de preces dirigidas aos deuses, em oposição a esses underline tínhamos a modalidade denominada treno underline e mais os peãs e também os chamados de tirambos, porque celebravam, penso, o nascimento de Dioniso. dava-se precisamente o nome de leis a uma outra espécie de ditirambo, com a designação genérica de citaródica. Uma vez fixados todos esses cantos, não era permitido empregar uma espécie em lugar de outra. Para decidir em cada caso, importava primeiro conhecê-lo e depois julgá-lo bem, ao que se seguia o castigo dos desobedientes, que não se manifestava por meio de assobios ou berreiro das multidões, tal como presentemente se observa, nem por aplausos louvo a minheiros, mas competia a pessoas de reconhecido saber, que se dispunham a tudo ouvir em silêncio até o fim. Os meninos, seus pedagogos e a turba indistinta, as varas se incumbiam de chamá-los à ordem. Com uma organização desse tipo, os cidadãos se mostravam propensos a obedecer, sem atrever-se a julgar no meio daquela barulheira. Com o correr do tempo, assumiram os poetas o papel de juízes nas transgressões das regras musicais, todos eles, sem dúvida, naturalmente bem dotados, porém, inconscientes da justiça e do direito das musas, tomados do frenesi bacântico mais do que for admissível e atolados nos prazeres, misturaram trenós com hinos, piãs com ditirambos, imitaram a flauta na cítara e reduziram tudo a tudo, caluniando inconscientemente a música, por pura ignorância, como, por exemplo, ao afirmarem que a música carecia de autenticidade e que só podia ser julgada pelo prazer causado em quem a apreciava, não importando se se tratava de bom ou de mal prazer. Com composições desse tipo, a que adaptavam letra adequada, ensinaram às multidões o desprezo da música e a presunção de se considerarem capazes de emitir juízos nessa matéria. Como consequência disso, os teatros, até então mudos, levantaram a voz, como se conhecessem o que é belo ou feio em matéria de música, passando a ocupar o lugar da aristocracia à pior teatrocracia. Se ao menos a democracia só gerasse nesse setor homens livres, as consequências não seriam tão nefastas, ou mais, entre nós, da música alastrou-se para o resto o conceito anárquico de que todos podem julgar de tudo, arrastando em sua causa a liberdade. Por se considerarem sábios, perderam o medo, gerando tal certeza o descaramento, pois, levar a audácia ao ponto de não acatar a opinião dos melhores é impudência mais nociva, produto de uma liberdade licenciosa. Megilo, vê muito verdadeiro o que dizes. Ateniense, e no rastro dessa liberdade venha que se recusa a servir aos magistrados seguindo-se-lhe que se furta a obediência e aos conselhos do pai, da mãe e das pessoas de idade, quase na meta final, todo o esforço se concentra em evitar o julgo da lei, e, uma vez chegado ao termo, apagam-se os últimos resquícios de respeito aos juramentos, a palavra dada às divindades em geral. Desse modo, evoca-se e imita-se a natureza primitiva dos antigos titãs, com o que retornam àquela vida horrorosa em que os males se sucedem sem pausa. Mas, afinal, a respeito de que vem tudo isso? Quer parecer-me que a todo instante precisamos conter firme nas redes o discurso, para não sermos arrastados por ele, como por um cavalo sem brida que lhe doesse na boca, e, como diz o provérbio, não caímos do burro. Mas, formulemos de novo a pergunta de antes e a que tende, afinal, nosso discurso? Megilo, vótimo. Ateniense, v o que dissemos visava ao seguinte. Megilo, v que será? Ateniense, já demonstramos que, ao instituir suas leis, o legislador deve ter em mira três coisas e a cidade a que ele outorga essas leis deve ser livre, amiga de si mesma e ponderada. Seria isso, ou não? Megilo, v, perfeitamente. Ateniense, foi isso que nos levou a escolher dois governos, o mais despótico e o mais livre, e a examinar qual deles possui a correta constituição. Avaliando ambos pela justa medida, de um lado o despotismo e do outro a liberdade, verificamos que os dois gozavam, no começo, de invejável prosperidade, ou mais, quando levaram as últimas consequências, de um lado a escravidão e do outro o seu contrário, nenhuma dessas formas de governo se beneficiou com isso. Megilo, vê muito verdade o que dizes. Ateniense, das mesmas considerações nos levaram a estudar o estabelecimento fundado pelo exército dórico, a colonização de Dardano no sopé da montanha e os primeiros sobreviventes do dilúvio. Na mesma ordem de ideias, antes desses falamos da música, da embriaguez e de outros assuntos. Tudo isso tinha como fim descobrir a maneira mais eficiente de governar uma cidade e o melhor modo de vida para os particulares. Se com isso fizemos obra útil, que melhor prova, Megilo e Clínias, poderíamos apresentar a nós mesmos? Clínias, parece-me, forasteiro, que estou em condições de apresentá-la. Considero muita sorte termos ouvido todas essas explanações. Agora mesmo, vou tirar proveito disso, pois, conforme o declarei, considero oportuníssimo o meu encontro contigo e com o Megilo aqui. Não vos ocultarei o que sinto neste momento e que o interpreto como de bom augúrio. A maior parte da nação cretense está disposta a fundar uma colônia, tendo confiado aos cnocenses esse projeto, que a cidade de Cnossos, por sua vez, transferiu para mim e mais nove companheiros. Ao mesmo tempo, outorgou-nos a faculdade de escolher dentre nossas leis as que mais nos agradassem, ou mesmo, de outra origem, dado que nos pareçam melhores, sem levar em conta a procedência estrangeira. Concedamos, então, a mim e a vós esse prazer, com o que selecionarmos de tudo o que expusemos, construamos só com palavras uma cidade, como se a levantássemos desde os alicerces. Além de analisarmos o que procuramos, talvez essa construção teórica seja de alguma vantagem para nossa futura cidade. Ateniense, e não nos fazes, Clínias, uma declaração de guerra, e se não for do desagrado de Megilo, podes ficar certo de que te darei todo o concurso possível para a consecução desse projeto. Clínias, bem dizes. Megilo, e de minha parte, digo a mesma coisa. Clínias, e melhor não fora possível. Então, tentemos primeiro a construção teórica da cidade.